Dia da bebê de uma mãe Tiharu RG Essa letra fica péssima É aqui nesse coisinha, né? Isso Tá aqui? É Hum, acho que vai me dar Hum, como tá? Se não é isso, muito bem Deus me livre, minha amiga É só pra ser essa Meu pão Vamos tirar a fotinha dela primeiro? Porque se caso ela ficar nervosa na hora de pegar a gente Olha a mãe, vou ter foto O vídeo vai desgravar Ficou belezinha pra foto Tira essa coisinha Olha a gente chamando Essa coisa estranha Eita, mãe, puxei aí Olá, Titi, olha Olha a Tia Olha a Tia Pesa Olha a dança Olha a dança Pesa Chama, mãe Meu Deus Vamos começar a sair Sem identificar Amiga, limpei aqui Obrigado Obrigado.